De novo, tudo de novo, aqui tá ao vivo e a cores aí, vamo lá Meu bem, acredite em mim, não deixe esse amor morrer A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que há entre nós é um delírio de um amor inocente Que faz nascer os ciúmes, ciúmes faz mal pra gente A pauta dos teus carinhos, o meu coração reclama Quero te ver sorrindo, de amor para quem te ama Meu bem, acredite em mim, não deixe esse amor morrer A nossa felicidade só depende de querer As intrigas que há entre nós é um delírio de um amor inocente Que faz nascer os ciúmes, ciúmes faz mal pra gente A pauta dos teus carinhos, o meu coração reclama Quero te ver sorrindo, de amor para quem te ama